Branca, meio, pretalho, adulto, masculino, branca, meio, pesado, Rafael Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi, Wallace da Silva Gomes, Vinícius de Souza, Flávio Siquelha Alves, Alves da Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi, Alves da Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi, Alves da Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi, Alves da Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi, Alves da Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi, Alves da Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi, Alves da Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi, Alves da Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi, Alves da Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi, Alves da Silva, Matheus Cunha, Caio Leonardo de Oliveira, como foi,